O mercado de educação à distância ganha cada vez mais espaço entre os brasileiros, graças à facilidade de acesso às melhores faculdades do mundo e à internet mais rápida. Durante a Expo Cietec 2013, realizada na Fê Comércio do Estado de São Paulo, o CEO da Veduca apresentou sua plataforma, que disponibiliza cursos de 17 universidades de todo o mundo. São aulas dos melhores professores de Harvard, Stanford e MIT, entre outras, todas com legendas em português. Quando você faz um ensino à distância, um ensino online com o conteúdo das melhores universidades do mundo, como é o caso do Veduca, com uma plataforma tecnológica que permite que o estudante interaja bem com o conteúdo, que ele teste os seus conhecimentos à medida que ele vai aprendendo, ou seja, uma plataforma tecnológica completa, quando você tem uma oferta como essa, ela é muito poderosa para complementar o ensino presencial.